O Centro de Informação Toxicológica do Estado alerta para o alto número de problemas com agrotóxicos. Operando em novas instalações desde junho, a instituição presta um serviço de apoio importante a profissionais da área da saúde, seguindo uma linha de ação adotada em países europeus desde a década de 1950. É por telefone que o Centro de Informação Toxicológica se destaca como um órgão de emergência da Secretaria de Saúde do Estado. Com atendentes nas áreas da saúde, o CIT trabalha com o sistema de telemedicina, prestando informações a profissionais da área e a comunidade em geral. Orientação adequada, rápida, para a resolução daquele problema toxicológico, com presteza e muitas vezes poupando o serviço de saúde e o paciente de medidas às vezes que seriam desnecessárias, protelando o tratamento ou prolongando um tratamento que pode ser realizado de maneira bem mais objetiva. Desde a sua inauguração em 1980, o plantão de urgência por telefone já registrou quase meio milhão de atendimentos. Por ano, são cerca de 25 mil. Recentemente, um relatório divulgado pelo órgão mostrou que de 2005 a 2013, os principais agentes envolvidos em acidentes foram medicamentos, animais peçonhentos, produtos de limpeza doméstica e produtos químicos. O que espanta é que em quase 30% dos casos, as vítimas são crianças com menos de 5 anos. Mas a maior preocupação do centro hoje são os casos envolvendo intoxicação de agricultores por agroquímicos. Por ano, são cerca de 500 casos registrados, a maioria no interior do estado. A maior parte desses casos, infelizmente, está ligada a tentativas de suicídio, ou seja, o indivíduo lança a mão do produto para tentar contra a própria vida. Ele toma o produto. Mas existe nas exposições um grande número de casos de trabalhadores que se expõem durante a aplicação desses produtos na agricultura sem as medidas de proteção adequada. Não se pode utilizar esses produtos sem que haja proteção, uso de uma roupa impermeável, de máscara, chapéu, luvas, tanto no preparo quanto na aplicação. Para identificar toxinas envolvidas em acidentes, o CIT também dispõe de um laboratório com equipamento especializado. Animais peçonhentos também são utilizados para estudo e extração do veneno. Orientações do CIT podem ser obtidas pelo número 0800 721 3000. E a Santa Casa de Porto Alegre e o Hospital Beneficência Portuguesa assinaram hoje um acordo para ampliar o atendimento nas emergências médicas da Santa Casa, que frequentemente tem o serviço interrompido por superlotação. O acordo pretende solucionar o problema redirecionando pacientes do Instituto de Previdência do Estado que buscam atendimento de urgência e emergência na Santa Casa para o Hospital de Beneficência. Atualmente, a emergência da Santa Casa recebe em média 3.500 pacientes por mês, sendo 20% deste número de beneficiários do IP. Esse acordo bilateral, que é um termo de parceria tanto técnico como administrativo, todas as vezes que a Santa Casa estiver com dificuldades lá, para não precisar fechar a sua emergência, pode encaminhar os pacientes para cá. E qualquer dificuldade também que a Beneficência tenha de atendimento, de lotação de capacidade, também a Santa Casa vai nos prestar a retaguarda bilateral, que é um acordo entre as duas instituições. Esta parceria com a Beneficência Portuguesa, que é um hospital à semelhança da Santa Casa, nas suas origens, na sua missão, ela vem muito a propósito. E nós estamos, assim, extremamente satisfeitos porque nós podemos, com esse ato, resolver, quem sabe, o problema da grande maioria dos pacientes que aportam às emergências. Dorvalino Cardoso, caingangue da comunidade de São Leopoldo, tornou-se o primeiro indígena a se graduar em pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele é o terceiro índio a concluir um curso de graduação, desde que a URGS passou a adotar política de ações afirmativas. Em seu trabalho de conclusão, Dorvalino buscou mostrar como a universidade pode dialogar e colaborar com outras formas de saber. A história de Dorvalino é um exemplo. Professor em escolas indígenas há mais de 20 anos, expressa a preocupação de valorizar os métodos praticados por seu povo. Esse aprendizado, além de entre si, é sobre aprender com as vidas. E no planeta tem muitas vidas. Por exemplo, a árvore, os animais, os rios, enfim, tudo aquilo que existe numa floresta. Então, os índios aprenderam com aquilo. Segundo ele, o objetivo é oferecer um modelo de escola mais adequado, a realidade da tribo, diferente do ministrado na universidade. Porque é uma proposta pedagógica que joga todo mundo no mesmo saco e toca o barco. E eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que as instituições escolares, elas têm que ter uma inserção de acolher as diferenças culturas, as diferenças línguas, o jeito de aprender. Para ele, a grande diferença da pedagogia caigangue em relação à oferecida no ensino formal, é de que a cultura indígena valoriza a pessoa mais velha da família, sua sabedoria e experiência. A nossa cultura é diferente. A nossa cultura é de valorizar o mais velho. Ou ele é um sábio. Ele transmite os conhecimentos, a história, como se o bom convívio na vida dele, né? Porque ele já passou, já trilhou esse caminho. Quero que as crianças também, o juventude, trilhem esse caminho que eu trilhei, né? O governo do estado recebeu nesta quarta-feira, de forma simbólica, o prêmio das Nações Unidas para o Serviço Público, obtido pelo trabalho da Central do Cidadão. Criado em 2012, o projeto Central do Cidadão, transparência e acesso à informação, foi premiado pela ONU, Organização das Nações Unidas. É um trabalho realmente de qualidade, é um trabalho que tem o foco no cidadão, é um trabalho que merece ser considerado e merece ser premiado. Portanto, nós fizemos isso com a maior alegria, com a satisfação, com a certeza, de que nós estávamos fazendo a coisa certa, porque o projeto é um projeto muito bom. E não deu outra, né? Tão bom é o projeto que ele foi reconhecido pela ONU. Em dois anos, a Central do Cidadão respondeu a 6 mil questionamentos. Como explica a subchefe de ética, controle público e transparência da Casa Civil, Juliana Fuerges. O fator decisivo para a gente ter esse reconhecimento da ONU e também a nível nacional com as premiações que a gente tem recebido é alinhar transparência à participação, a canais de participação. Só ali é possível que o cidadão bem informado possa também contribuir na gestão pública. E assista depois do intervalo. Empresas vão buscar novos profissionais dentro da Faculdade de Engenharia da URGS.